Eu não ia me manifestar sobre o fantástico, o que a Globo apresentou no domingo à noite, falando sobre conceito de arte, conceito de crianças tendo sexo definido com 5, 6 anos de idade, comparando ali até a traficante com a população que é contrária a esse tipo de movimento que está tomando conta ou tentando tomar conta do Brasil. Eu não entendo por que a Globo está tentando fazer isto. E digo mais, o diretor-geral da Globo, Carlos Henrique Schroeder, foi meu colega de aula, meu grande amigo, durante 3 anos no Colégio Rosário em Porto Alegre. Tínhamos uma afinidade porque o pai do diretor-geral da Globo hoje era prefeito de Santo Ângelo pela Arena, que era a favor do regime militar, e meu pai era prefeito de Cruz Alta. Éramos muito amigos e conheço muito bem. A formação dele já estava feita. Ele não teria como apoiar isso aí. Tanto é que eu vi na Veja que estão tentando ou dizendo que eles seriam demitidos da Globo. Acho que ele não concorda. E eu penso, mas por que a Rede Globo de televisão fazer isso com a sociedade? Pregar o fim da família? Crianças sendo colocadas diante da perversidade? Dizendo que é normal um tarado com quatro crianças andando de mão? Um homem nu com uma menina apalpando? E a própria Globo colocou essa imagem toda reticulada? Se fosse arte, não teria por que proibir? Eu fico pensando, mas o que a Globo quer com isso? O Manifesto Comunista, de 1848, pregava que tinha que acabar com a família, porque a família é a base da sociedade. O decálogo de Lenin. Vamos perverter as crianças. Vamos colocar muito sexo na vida das crianças. Aí nós temos zoofilia, temos incentivo à pedofilia, só faltou um necrofilia. Temos vilipêndio religioso, que é um deboche da igreja, de Jesus, uma pessoa que só fez bem. Por que a Globo tem interesse em fazer isso? Por que destruir a sociedade? Estaria a Globo a serviço do comunismo, do socialismo, do marxismo? Qual o interesse? A Globo não pode ter interesse capitalista? Ou será que a Globo tem alguma dívida, alguma coisa que se ganhar outro presidente vai cobrar? Algo tem aí. Porque nada justifica fazer o que estão fazendo ou tentando fazer com a sociedade brasileira. Se não fossem as redes sociais, nós seríamos hoje uma Venezuela piorada. Quem vai salvar esse país são os cidadãos de bem unidos. Você que é um cidadão de bem, compartilha essa minha indignação. Eu conheço o diretor da Globo, tenho certeza que vai chegar a ele. Meu amigo Carlos Henrique Schereder. Não tem como. Você não faria isso, tenho certeza. Você, como um gaúcho aqui de Santo Ângelo, não ia apoiar isso. Tanto é que a Veja está dizendo que você vai sair. Eu me indigno com isso. Quero acabar com a sociedade, acabar com a família. Colocar crianças nesse mundo perverso, justificando como sendo arte. Arte foi o que fez Michelangelo, quando pegou uma pedra de uma tonelada e fez Davi, nu, artístico. Hoje, em Nova Iorque, vai no Museu de Arte de Nova Iorque, tem uma pedra de uma tonelada, crua, como sendo uma obra de arte. Estão querendo me dizer que o poste faz o tiro no cachorro. E eu sei que é o cachorro que faz o tiro no poste. Vamos acabar com isto. E a Globo vai pagar o seu preço. Qual é o sentido? Nas suas novelas, incentivando, inclusive, mostrando como se torna um traficante. Estão querendo acabar com a sociedade. A sociedade já está desarmada. Decálogo de Lenin? Marxismo de 1848? Desarme a população? Desintegre a família? E tomaremos conta com o socialismo, comunismo, marxismo? Isto já passou. É passado. Quem que acredita nisto ainda? Por favor, eu não tenho como entender a Rede Globo, se sujeitar a este tipo de coisa. Muitos comunicadores estão apoiando, é porque eles dependem disso. Eles estão defendendo o seu emprego. Eu sempre fui um comunicador independente. Desde 16 anos, eu não dependo de empresa alguma. Eu sou um guerreiro, um lutador. Eu tenho meu canivetinho, que eu luto contra os batalhões dessas grandes emissoras. Mas eu prefiro ser cabeça de formiga do que rabo de elefante. Porque a formiga pensa, e o rabo do elefante apenas acompanha o elefante. Vamos acabar com esse tipo de coisa. Vamos nos unir, pregar o bem pela família, que é a base da sociedade. Qualquer veículo de comunicação que faça esse tipo de atitude que a Globo está fazendo, vamos combater. Porque os cidadãos de bem unidos é que vão mudar esse país para o lado do bem. Porque se os bons com quietos, os maus tomam conta.